Gal, queria passar aqui para dizer que você está mais magro e bonito, mas seria mentira minha. Ah, F. Estão jogando direitinho, cara. Gal, tenho sociedade com um amigo e um negócio está indo mal por culpa dele. Gosto muito dele e não consigo demití-lo. O nome da empresa é Furia do Sócio, é Nicolas Guerri. Não, cara. Salve, rapaziada. Estou aqui rapidinho para falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Keringer. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça para abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames para você jogar, como o Upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde 4 players abrem caixa ao mesmo tempo e quem ganhar a melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai estar rolando algum evento super legal para você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Essa... Gal, pode me falar qual cabeleireiro você foi? Explodidor. Só para não ter perigo de eu ir no mesmo. Não, vou deixar aí a armadilha. Vou deixar aí a armadilha. Eleja um voo por... Para espantar a zica do Major de R6. Posso benzer sua cabeça. Já tenho separado 3 caminhões pipas de água aberta. G3XX. 2 barra 12. Salve Gal. São 2 anos. 24 meses. Olha aí. 730 dias. 17.520 horas. 1.051.200 minutos. Olha aí. E só 4 demos. Não. Gal. Só te ar. E conseguiu, né? O que dizer da Fórmula 1 que com o treino de pré-temporada já sabemos o desfecho do ano. É, falaram que o carro da Red Bull. Ah, tá mais ainda, né? Salve Gal Gal. Tô muito feliz. Esse mês dei um upgrade no setup. Agora com o projetor dá pra enquadrar sua cabeça de caixa d'água perfeitamente. Agora tá legal. Te amo Gal. Não me bande um salve pra megera Júlia Anjos que quer ver série e mais prefiro ver você. Humilde. Estou oculto com a furia. Estou. Mas na vitória ou na derrota sempre estarei no mesmo lado Gal. Sempre no lado do time adversário. Aqui é reina fixa porra. Não, não. Já foi o dono do mano ali. Gal, o louco estava entre os loucos e ele recebeu uma carta em branco. Aí ele disse. Essa carta é do meu irmão. O outro pergunta. Como se sabe que é dele se esta em branco? É que nós não tá se falando. É banho, cara. É banho. Velho vampa, eu quero saber você que é um caçador de pau lendário. O que que nós precisamos fazer pra zerar esse jogo, velho? Então, velho. Eu tô meio que nessa missão. Eu tô afim de zerar. O lance é que... Eu não peguei todos ainda. Falam que tem um pau shiny, um pau rosa. Porque a partir do momento que você pegou ele, você meio que zerou o jogo. Que é o pau 158 aí. Dá pra terminar esse pau hoje a pouco. Cara, com essa config do server, eu acho que não dá, velho. Eu não sei como é que é com todo mundo, mas tem duas torres lá que é tipo... Os bichos têm 150 mil de vida, velho. Nossa. Vazou. Deu spoiler. Spoiler. Nossa, na caruda. Alerta. De spoiler. Nossa, velho. Não teve nem dole minha. Só deu. Já, já, deu na cara. Nossa, a gente tomando tanto cuidado. Não, 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 não. Pô. Alô. Pô, eu vou ali. Nossa senhora. Cara, eu tô bugadão. Parece que eu tô montado no pau e tô tipo de reta, ligado? Ué. Como assim? Eu tô bugado, pô. Eu faço tudo. Beleza. Beleza. Toma, toma, uma reta. Nossa, eu vou morrer. Morri. 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 Carado, velho. Eu quero um boss que a gente perca, tá ligado? Boss eliminado, velho. Nossa, é easy. Ué, frio? Ué, acho que é aqui em cima, né? Nossa, de noite não tem. Sai fora, eu saí fora dessa região aí. Acho que eu vou morrer, Capito. Me ajuda. Nossa, era só ter teleportado, velho. Eu vou morrer no meio. Nossa. Eu também. Nossa. Morri no meio. Nossa, morri no meio do nada, velho. Nossa. Que avalo. Era só ter teleportado pra base, velho. Eu saí voando, só piorei minha situação, velho. Eu também, velho. Eu também, velho. Eu não sei pensar, velho. Ai, caramba. Por que que eu tô... Caipres é boa? É legal, é legal. Ela é legal. Eu capturei o Boss dela aqui. Boa. Deixa eu botar pra jogo, então. Vai, vai, bate. Faz alguma coisa. Beleza. Aí, ó. Menos de cem. Mentira. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Tô preso. Morri. Morri. Uh. Ah, meu gran finale, rapaziada. Que loucura essa luta. Tá vendo? Que loucura. Contra tudo e contra todos. Pô, tem uma comidinha aí, ô, Vanti? Qual aí, qual aí? Um pãozinho? Quer uma comida minha ou minha? Eu quero, eu quero. 0,02 e um sonho. Pode não, pode não. Ó, tacar uma bolinha azul pra galera ficar maluco, ó. Opa, teve bola aí. Terra o Waze. Só o barulhinho. Caralho, véi. Só um... Mataram. Aí, quanto isso. Mataram aí, ó. Tockeman, eu morri. Valeris. Valeris. Esse aí é o voador da... Esse é... Morri. Ué. 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 Que loucura, rapaziada. Que loucura. Espera aqui. Ah, que isso, cara. Rolaram vandalismo aqui. Que loucura, cara. Que loucura, velho. Poder botar no inventário no nosso fight também. Ele é mais lento. É ele. Acho que ele é mais... Ué, como é que você faz, velho? Vê aí. Como assim? Pula, pula pra eu ver como é que você tá. Pula aí com ele. Ó, calma aí. Eu tenho que tirar o... Então, falando que tá bugado aqui, eu tô fazendo T, velho. T não, é velho igual. Então, ó. Mas, ó. Ele faz o belly goal, é isso? Faz o... Ué. 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 Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Olha pra mim. Olha aqui. Você não tá com o outro, não? Esse bicho é grande. Ou não? Ah, cara. Por que você fez isso? Nossa, é um super faleirão. Eu nunca tinha visto isso, velho. Aqui acabou. Dá pra pegar, dá pra pegar. Ah, esse a gente não pega, né? Já matou o meu. Já foi. Caralho, não dá pra pegar esse daí, não? Já matou isso, meu segundo. Ué, Liminha, que porra é essa? Que porra é essa, Liminha? Eu tanquei o bagulho, pô. Aqui vai ter que tirar, vai ter que ser... É, vai ter que tirar, colocar. O Liminha não sabe, mas quem sabe, sabe. Tira e coloca com carinho, Liminha. Ué, pengulete trouxeram a pengulete, levei um nof. Levei um nof, trouxeram. Aqui acabou.